Olá, eu sou a Anelisa e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco de como funciona o meu processo criativo, que na verdade de meio não tem nada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando eu chego aqui no meu ateliê, a primeira coisa que eu faço é deixar a Anelisa lá fora. E por que eu faço isso? Porque eu me proponho a ser um canal de manifestação da beleza, da harmonia, da perfeição da vida. E que essa manifestação seja tangibilizada em uma obra de arte. Ou seja, o que é representado nas obras não sou eu. Nada é meu, nada me pertence. Eu não crio nada, eu sou simplesmente um canal de manifestação. Esse ciclo só se encerra quando o espectador sintoniza com aquela obra de arte. E é por isso que eu não assino as obras, eu não defino como ela deve ser pendurada. Inclusive, elas vêm com penduradores nos quatro cantos. E também não dão o nome que fecha o conceito da obra, por exemplo, Mar Azul. Os nomes são bem genéricos. Porque eu acho que o importante é que o espectador, a pessoa que se conecta com aquela obra, ela cria uma relação própria. A arte que sai desse ateliê é algo que fazemos juntos. Pois a obra, ela só se encerra com o espectador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí